Pronto, eu me alegro muito de poder estar aqui em representação das irmãs, contar um pouquinho como foi o início do São Paulo, mas o que é que vocês querem saber mesmo? A gente quer saber como que era, quem estava aqui, como era Santa Maria, algumas perguntas que estamos curiosos, a senhora pode nos contar? Pronto, é verdade, então, nós quando nós olhamos para o nosso santuário, nós não devemos pensar que tudo era sempre assim, não é? O início aqui foi muito pequeno, muito humilde, as nossas irmãs vieram para o Brasil no ano de 1935 e se estabeleceram no norte do Paraná, Londrina, Jacarezinho, depois, no ano de 1945, foram convidadas a vir para o sul, para Santa Maria E vieram assim, não é? Só com a fé na providência, sem recursos e não havia nada, apenas algumas jovens que manifestavam o desejo de investir na nossa comunidade E aí, foi dando passos muito pequenos, com muita humildade e muita pobreza No ano de 1947, portanto, nosso pai já nos visitou, nosso pai fundador veio visitar-nos e já nessa oportunidade, na primeira visita, ele desafiou as irmãs de um movimento ainda muito pequenininho que aqui estava a construir o santuário E pronto, se tomou a sério esse convite, esse pedido do fundador E logo, em setembro de 1947, foi feita a lançamento da Béblia Fundamental E dar passos mistos E sempre o desejo é que nosso pai fundador voltasse para a inauguração do santuário no ano de 1941 Pronto Então, naquela situação de pobreza, rezando, confiando, emprestando dinheiro Eram os contos, o tempo dos contos, mil contos, mil reis E assim se foi, foi fazendo esse caminho E estava pensado, a construção iniciou no dia 7 de janeiro de 1941 E começava, sim, a oferecer a bênção, que o bênção do santuário No 20 de maio de 1948, porque é uma data importante para o movimento do chão Entretanto, aqui em Santa Maria, acontecia o congresso e o eucarístico E o bispo, não é, manifestou o desejo De que essa capelinha, o santuário, se tornasse uma capelinha de adoração Isso pediu, insistiu A inauguração se desse no início do congresso eucarístico de ocesão Que seria 11 de abril Pronto Não é, o tempo encurtou e as dificuldades também Durante a construção, havia simultaneamente momentos de alegria e também de surpresas Um dia, o pedreiro veio dizer às irmãs que faltava auxiliar Ele estava sozinho, trabalhando E com isso, o trabalho demorava muito mais E ele precisava auxiliar Mas elas não tinham dinheiro para pagar o auxiliar Então, as irmãs mesmas, à noite, à tardinha, não é Pegavam um carrinho de mão E juntavam lá as irmãs jovens, as novices, postulantes e toda a gente E levavam o material que o pedreiro necessitava para construir Os tijolos se lançavam Pagavam lá para cima, no andando, não é Então, foi assim uma conquista, uma construção da comunidade junto Pronto, essa era a construção Depois, as coisas continuaram a ficar difíceis Então, nasce difícil Foi se construindo E foi colocado, então, o telhado As janelas e os móveis Era o que também dava muita preocupação Porque não havia ninguém que fizesse Não havia Então, a ver, com muito jeito Conseguiram um carpinteiro que fizesse o montar Mas, noito, o senhor morreu e ficou o montar pendurado E as irmãs, então, faziam uma novena de confio Atrás da outra Rizavam a novena Nove confios durante o dia Todas elas pedindo que a mãe se revelasse Nessa conquista do santuário Depois, uma outra novena Isso era para o altar, para os móveis Depois, uma outra novena era para a terra planagem Precisavam melhorar o terreno E, então, até que, enfim, elas conseguiram Alguém que fizesse a máquina E, depois, conseguiram também Uma pessoa que vinha com a sua carrocinha Um cavalo, uma carrocinha E ajudaram a espalhar a terra do alíquido do jade Precisavam do campanário Com um sino Aí, enfim, conseguiam com os irmãos Maristas Que, se na chácara, tinham um sino E esse sino é famoso Nosso pai, o fundador, fala dele lá em Londrina Sabe qual era o sino? Não? Alguém sabe? Estava a chácara O sino não tocava direito E o fundador dizia que parecia mais um sincero Do que um sino, não é? Então, ficou também na história o tal do sino Depois, uma outra coisa interessante também Aconteceu com as janelas, com os litrais Que não é qualquer janela E não é qualquer litral São esses Então, também não havia quem os fizesse Com muitos artifícios Ele foi sempre conquistado Pronto E as irmãs rezavam e rezavam Até que enfim chegou o dia 11 de abril O dia da inauguração E antes, um dia antes A grande preocupação Se o pai fundador vinha ou não vinha Não é? Não havia celular Não havia IPN Não havia esse A única correspondência mais rápida Era o telegrama Então, um tempo antes Chegou um telegrama da África Dizendo que ele chegava no dia No dia 6 de abril No dia 6 de abril No dia de janeiro Então, foi uma grande alegria E aí, o pai fundador Chegou e estiveu presente Na bênção do nosso santuário Vejam, assim é Quando Deus quer as coisas Quando Deus Traça o seu plano E o ser humano colabora A obra é impossível De ser realizada Isso nós agradecemos Essa oportunidade Essa bênção Que é o nosso santuário É certo Como sempre O altar não é Mas esse altar não ficou Mesmo não é Os móveis foram sendo conquistados novamente Enfim O quadro Tudo já é outro Não é Pequeno de 1941 Mas o santuário Nasceu e foi inaugurado Então, no dia 11 De abril de 1941 Do jeito que deu Não é Não estava pronto Tudo completo Mas nas redes santuárias E agradecemos também Por ter aceito o convite Estabelecido a sua morada Hoje Nessa nossa caperina Sim, né E é um dos maiores santuários que tem Como? É um dos maiores santuários que tem Ah, preciso É verdade Não é É o maior santuário do mundo Não há nenhum santuário Tão grande como o nosso Não é Foi Naquele tempo também Não havia Não havia Planta De construção Então as irmãs Elas tinham na imagem Na memória O O santuário original Não era Então algumas diziam Ah, janela dava da minha altura Ah, a porta era Não sei quanto Largura Assim, não é E assim elas iam Lembrando de como ele era E assim foram Quando foram feitos Não havia Então por isso A medida O nosso santuário Foi errada A medida Não é A medida Como que é A medida 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 E aí Ficou melhor Mas graças a Deus Não é Tá Até mais Muito bem Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado